Superações, grande corrida e o grande vencedor aqui, o Cícero Popular, Rasgamilho, vai contar pra gente agora como foi essa trajetória, a vitória e essa competição aqui em Uricuri. Bom, na verdade essa competição aqui em Uricuri não é bem o forte do Nordeste, porque o Nordeste prefere mais montanhas, não é isso? Aqui é um trajetório de mais velocidade, quem estiver preparado em circuito de velocidade ou cheio, estrada batida sem subida, isso aqui seria o campeão, pra mim foi uma surpresa, porque aliás, eu não ter preparado esse trajetório, o percurso, eu também estou pedalando gripado. Gripado? Gripado, as 5 primeiras voltas eu não estava conseguindo respirar direito. E esse solzão aqui também dá um atendido, né? Caramba, esse solzão aqui castigou um bocado, viu, porque além de eu trabalhar de pedreiro, eu pego 7 horas no serviço, largo de 11, não tenho tempo de treinar direito, né? Aí só tenho tempo de treinar mais amanhã ou então à noite, esses são meus treinamentos. Certo, agora fala de onde que você é? Sou do Brejo, da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus, e veio pra cá conquistar esse título, é um grande prêmio e a competição. Tá de parabéns, Oricuri, inclusive todos os atletas por esse evento, você também tá de parabéns. Ah, que é isso, campeão. Aqui, todos os atletas aqui que participaram dessa maratona de 80 quilômetros, todos estão de parabéns, porque não é fácil, porque o sol aqui tá muito castigando. Certo, além do sol, o que foi outra dificuldade, além do sol, além da sua gripe, o que foi que mais dificultou? Os adversários também contribuíram pra dificultar ainda mais a prova? Não, na realidade, os adversários não é a grande dificuldade. A dificuldade mesmo foi a gripe, mesmo eu consegui chegar à final com uma colocação boa, né? Ou seja, o primeiro lugar. Certo, agora é esperar pro próximo ano, voltar aqui e tentar levar o título de novo. E que venha com saúde, né? Porque o próximo ano eu quero pedalar com mais força, porque esse ano eu não fiz o meu pedal cédio. Certo, pra finalizar, você dedica a quem essa vitória? A todos os atletas aqui que participaram dessa maratona aqui. E a Devassa, né? Os pessoal da Devassa deram apoio aqui pra mim. É isso aí. Certo, parabéns, Cícero. Obrigado. É o Cícero, o popular rasgamilho, vencedor do pedal na Caatinga aqui em Oricuri. Obrigado.